Olá, mano, gente, eu vou pegar dentro do poder aqui. Bom, vamos ver como é que vai ficar agora. Vamos ver como é que vai ficar agora. Vamos ver. No ouvido aí, mano, eu não senti... Não, 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 não. Não, não, não. Não, o problema é o fôlego. Não consigo cantar no peito. É, eu vou com essa filha. Nossa palavra, meu. Vem cá com a cena. O que é o palo? Vamos lá? Ou, sensa que norte. Vou chegar, zona sul. Vamos lá. Metboy, caralho. Metboy da fita, porra. Dezir. Ou, sensa norte. Vou chegar. A gente vai ficar. Nossa. Nossa. A gente vai ficar com a manta. Nossa. É bom. Olha aí o papai assado aí, mano. Ah, vou esperar. Depois eu faço na outra. A gente vai ficar com a manta. 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 O que é o palo? A gente vai ficar com a manta. A gente vai ficar com a manta.